Seu rei da Paraíba papai, aumenta o volume do paredão aí babalu O pai do batidão Levei ela pro motel, foi sequenciada e soca-soca Quando mais eu botava a novinha pedia bota, 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 bota Bota, 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 bota Tudo começou lá no motel, lá dentro do banheiro A sequência do bota-bota Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona De frente ela toma, de costa ela toma De lado ela toma, 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 toma Deitada ela toma, de quatro ela toma De lado ela toma, 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 toma Levei ela pro motel, foi sequenciada e soca, soca Quando mais eu botava, a novinha pedia bota Bota, 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 bota Eu disse bota, 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 bota Tudo aconteceu dentro de um banheiro, depois que a gente bebeu todas Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona De frente ela toma, de costa ela toma De lado ela toma, 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 toma De frente ela toma, de quarto ela toma De costa ela toma, 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 toma O rei da Palaíba De Tchê Marcílio, de Tchê Juninho Invadindo o Brasil não, invadindo o mundo Caralho, cara, que baixo do caralho é esse, cara? Pode crer, é o sucesso do carnaval Vai tomar de frente e vai tomar de costa Solta a batida aí, menino Já fiz moto de motel sentado em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, 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 sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Isso é o rei da Palaíba Ela falou que ela é foda, que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente O rei da Palaíba Eu disse, vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai DJ Marcílio, DJ Juninho, eu tava quietinho, hein O rei da Paraíba O rei da Paraíba Chaves volto de motel, sentado em cima do banco Camina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando Vai Vai Ela falou que ela é foda, que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, eu disse, vai tomar de frente Que sorriu miserável, hein O som da galera DJ Marcílio, DJ Juninho O rei da Paraíba O rei da Paraíba Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Ai como tá gostoso Vai, 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 vai Vai afinar, afinar, afinar O rei da Paraíba DJ Marcinho, DJ Juninho E agora, não adianta me ligar E não chora, se é perreco vai pra lá E demora, pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? E agora, não adianta me ligar E não chora, se é perreco vai pra lá E demora, pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Eu tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? O rei da Paraíba Todo mundo ganhando comigo assim Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? Cê é o rei da Paraíba, DJ Marcílio de Tejuninho, hein? Solta o sorinho aí, vai, 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 vai Cobradownloads.net É, cê é pra tocar em todos os paletão do meu Brasil, hein? Cê é o rei da Paraíba, pá! A sexta-feira chegou, eu vou ligar pros parceiros Zab, zab, chamando, olha que desmantelo Já chamei a Carol, já convidei a Roberta Pra ela fazer comigo o sinalzinho da perereca Faz, faz, o sinalzinho da perereca Faz, faz, se eu te pegar, tu estrepa Faz, faz, o sinalzinho da perereca Faz, faz, faz Ô perereca maluca, já já vou te pegar Eu só te peço uma coisa pra tu parar de pular Assim fica mais fácil, sei que você não presta E vem fazer comigo o sinalzinho da perereca Faz, faz, o sinalzinho da perereca Faz, faz, se eu te pegar, tu estrepa Faz, faz, o sinalzinho da perereca Faz, faz, faz o sinalzinho aí, cara! Isso é o rei da Paraíba Isso é o rei da Paraíba Pinte e macilho Te deixa o ninho O som pra tocar no seu paredão Joga a mão pra cima e faz assim, ó Faz, faz, o sinalzinho da perereca Faz, faz, se eu te pegar, tu estrepa Faz, 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 o sinalzinho da perereca Faz, faz, se eu te pegar, tu estrepa Faz, faz, o sinalzinho da perereca Faz, faz, se eu te pegar, tu estrepa Faz, 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 o sinalzinho da perereca Faz, 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 se eu te pegar Seu rei da Paraíba, papai! É só pra dar um prima Vai Você é o rei da Paraíba Cobradownloads.net Mas a novinha de hoje em dia não quer saber de boneca As novinha de hoje em dia não quer saber de boneca Vai, só quer trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca, vai E chama Tati, a Vanessa e também chama Luana Pra fazer amor gostoso em cima da minha cama E chama Tami, a Marcela e também a Rafaela Que hoje eu tô daquele jeito que eu quero fazer com ela Vai, é só trepa, trepa Tapa na xereca 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 Eu tô daquele jeito papai Tapa na xereca Você é o rei da Paraíba Mas a novinha que hoje em dia não quer saber de boneca As novinha que hoje em dia não quer saber de boneca Vai, só quer trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca vai E chama Tati, a Vanessa e também chama Luana Pra fazer amor gostoso em cima da minha cama Chama a Tami, a Marcela e também a Rafaela Que eu jantou daquele jeito que eu quero fazer com ela Vai! É só trepa, trepa Tapa na xereca, 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 vai! Isso é o Rei da Paraíba DJ Marcino, DJ Juninho Atenção é mais um vídeo assim, ó Trepa, trepa Tapa na xereca, é só 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 trepa, trepa Isso é o rei da Paraíba, caralho! Vinte e marcilho de Tejoninho, show! Mas as novinhas do hoje em dia, tão fazendo assim Os homens de hoje em dia, tão fazendo assim Mas as novinhas do hoje em dia, tão fazendo assim Os homens de hoje em dia, tão fazendo assim Olhou, beijou, motel Vucu, 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 vucu Ela senta quica, quica, quica aí novinha Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, vai! Vucu, 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 vai Vucu, 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 vai, vai, vai Vucu, 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 vai, vai, vai O rei da paraíba Eu tava quietinho, hein E as novinhas hoje em dia Tão fazendo assim Os homens de hoje em dia Tão fazendo assim, mas as novinhas do hoje em dia Tão fazendo assim, os homens do hoje em dia Tão fazendo assim, olhou, beijou, motel Vucu, 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 Vucu Vucu, 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 vai, vai, vai Vucu, 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 vai, vai, vai Vai se acostumando, hein Cobradownloads.net Aumenta o som do seu paredão aí Que a pancada agora é diferente C.B.J. Marcino de Dejuni Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno que é o pai de um batidão Fazendo um som diferente pras louvinhas do bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o bundão no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno que é o pai do batidão Fazendo um som diferente pras novinha do bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Perde na concentração Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão No chão, no chão, no chão, no chão A menina bate o bundão no chão O rei da Paraíba Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão No chão, no chão, no chão, no chão A menina bate o bundão no chão, no chão, no chão, no chão O rei da Paraíba O rei da Paraíba O som do paredão DJ Marcinho DJ Juninho O pai, não bate não No escurinho você se solta, no caro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Cobradownloads.net O rei da Paraíba DJ Marcinho DJ Juninho Divulga, menino No escurinho você se solta, no caro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Você desceu e subiu e tá na onda Você desceu e subiu e tá na onda Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma E o tabacadinho, hein? DJ Marcinho, DJ Juninho O rei da Paraíba E ela precisa de doce, você também Ela precisa de doce, você também Ela precisa de doce, você também Mas quando ela usa o doce, ela mexe E ela mexe, a bundinha balançando sem parar Quando usa até o doce, ela começa a gostar Balançando com o posão, mexendo de montão Quando ela usa o doce, ela vai até o chão Chão, chão, 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 vai! E ela precisa de doce, você também Ela precisa de doce, você também Ela precisa de doce, você também Mas quando ela usa o doce, ela mexe E ela mexe, a bundinha balançando sem parar Quando usa até o doce, ela começa a gostar Balançando com o posão, mexendo de montão Quando usa o doce, ela vai até o chão Chão, chão, 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 vai! É doce de coco, de abacaxi e de morango O rei da Paraíba E olha o doce Sucesso novo do rei da Paraíba Solta meu solinho, meu solinho, meu solinho Vai! E joga a mão pra cima que é o rei da Paraíba Todo mundo cantando comigo assim, ói Ei! Ei! Se liga nova onda, o novo passo do DJ Quando eu aperto o play, a novinha eu esculacho Joga a bundinha pra cima, joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha pra cima, joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha pra cima, joga a bundinha pra cima, joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha pra baixo, joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha, joga a bundinha praрач Joga a boninha pra cima Joga a boninha pra baixo Joga a boninha pra baixo Perdeu, aperto, estopa novinha Vai! Joga a boninha pra cima Joga a boninha pra baixo Joga a boninha pra cima Joga a boninha pra baixo Joga a boninha pra cima Joga a boninha pra baixo Joga a boninha pra benção Rei da Paraíba! Olha o gás, o som da galera, o rei da Paraíba Sexta-feira rodineira, eu e meu baseado Zap, zap, tocou, uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado Tido pirogada de baixo pra cima, tido assentada, vai Senta, porra, vai, senta, porra, vai, carai Senta, porra, vai, senta, porra, vai, carai Senta, porra, vai, senta, porra, vai, carai Senta, porra, vai, ô, senta, porra, vai, carai Isso é o rei da Paraíba DJ Marcilho, DJ Juninho E sexta-feira rodineira, eu e meu baseado Zap, zap, tocou, uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado Tido pirogada de baixo pra cima, tido assentada, vai Senta, porra, vai, senta, porra, vai, carai Vai sentando, vai sentando, vai sentando O som do seu paredão A humildade e o respeito, menino DJ Masílio, DJ Júnior O rei da Paraíba Sucesso nosso O pai no batidão E atenção mulherada, chegou o verão De short curtinho, botando pressão Atenção mulherada, chegou o verão De short curtinho, botando pressão Ao som do cavaquinho, ela desce até o chão Desce, 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 com bumbum no chão Desce, 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 botando pressão Desce, 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 com bumbum no chão Desce, 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 botando pressão Isso é o rei da Paraíba DJ Masílio, DJ Júnior E atenção mulherada, chegou o verão De short curtinho, botando pressão Atenção mulherada, chegou o verão De short curtinho, botando pressão Ao som do cavaquinho, ela desce até o chão Desce, 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 com bumbum no chão Desce, 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 bota no pressão Desce, 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 com bumbum no chão Desce, 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 bota no pressão Desce, 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 desce E depois que eu conheci o Amandela, depois vi como ela dança, depois vi como ela soa, e só agora eu vim perceber Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, eu sei que elas vão querer E depois que eu conheci o Amandela, depois vi como ela dança, depois vi como ela soa, e só agora eu vim perceber Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, eu sei que elas vão querer Vai segurando, vai! O rei, o rei, o rei, o rei da Paraíba DJ Marcinho, DJ Juninho E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto